Caralho, torta o celular, mano. Vai. Salve, salve, galera. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Como que é o nome do desafio de hoje? Ah, esquecendo o seu nome ou qual é o nome? É... Secret... Esqueci. Vou ler o nome. Já é pra estar com o celular no mundo. Secret... Entendeu alguma coisa? Nem eu. Mas é isso aí. Como é que é a brincadeira? Tem que contar alguma coisa com a mão na boca. Tem que apertar nele e falar. E a outra pessoa tem que descobrir o que a pessoa tá falando. Eu acho que ela pode. Quem começa? Parar. Impa. Você já. Impa, pá. Impa, pá. Você começa. Eu começo? É. Tá. Deixa eu ver o que eu vou falar. Hum... Você vai fazer 60? Você vai fazer 60? Você vai fazer 60? Você vai usar 80? Fala de novo. Pouco. Aí ela aceite. Não é? Não é? Não é? Eu não consegui adivinhar. Vai! Não seller mais? Fale. Acan, você vai seriedadeira. É alguma coisa Sigma. ILLA. Essa é a ração que você falou. Não. Esse é o teu segredo? Não é segredo, é contar uma coisa. Sou eu então? Não. Sou eu? Aham. O que? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? O que? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Depois que eu te conheci? Não? Não. Fala de novo. Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? O meu, você está falando igualzinho as outras. duas vezes ela fala de novo tem que apertar é hoje eu fui no sítio aí eu fiz o serviço todo hoje eu fui no sítio e fiz o serviço todo o sítio foi ainda tá legal não sei acho que agora eu sei vai então é que você fez meio que assim acho que não vai valer hoje eu fui no sítio e coloquei o lixo todo na caça ae acertou tem mais um ou não? não fechou eu fechei vou tentar acertar o seu agora vai então eu ganhei se é um a um senão você tem que fazer o outro quer acertar mais o meu? ah tá vai deixa eu ver ah é você? então vai cuma eu esqueci eu Erin ontem eu esqueci a undergrad da doceba азpeuta o seu é complicado filha comuber o meu? quando eu esquece a lugar do eco e aí eu esqueci eu erra que você quer se for fazer o KIM não entendi Não sei o que lá na China Parado assim Esquece Tchau gente, deixa o like Deixa o seu like e comenta